E começamos a fase de documentação. Eu precisava tirar, ela me mandou uma lista de documentos. Eu pedi um apoio da Hubbers sobre isso. Você dá todo o apoio, se eu quisesse ter um advogado do meu lado, eu teria tido através de vocês também. Você não quer se preocupar com nada, entrega para ele, ele faz o negócio e você vai lá e assina. Então no fim foi bom para todo mundo, eu acho. Eu sou suspeito, porque eu fui muito bem atendido.